Prepare-se pra perder, Huggy! Igual você perdeu sua fama! Eu não tô com medo! Você pode ir primeiro! Ah, é? Vamos nessa! Eu não tô com medo! Eba! Gente, não deveríamos lutar! Agora é minha fez! Eu não tô com medo! Eba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai amar esses cubos Boyfriend Ai que monstro feio Sai de perto de mim É melhor você voltar para os Rainbow Friends Não te queremos aqui Ah eu não sou do mal Você pode confiar em mim Ah lá lá Ah Ah aquele monstro Vai comer ele Ah 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 Tchau, tchau. Me desculpa por ter te chamado de monstro feio. Você é lindo por dentro e por fora também. Boyfriend, você acha que eu sou um monstro também? Claro que não, porque eu acharia isso. Diga suas últimas palavras, Boyfriend. Super Hag está aqui. Lute com alguém do seu tamanho. Sua laranja corrupida. Você pensa que eu estou sozinho, é? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Essa porta é assustadora O que será que tem atrás dela Eita Quem é você? E o que está fazendo aqui? E aí Outra vez você? E aí 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 Boyfriend, olha! É o Blue do Rainbow Friends! Olha! Ei, amigão! Quer cantar comigo? Eu queria, mas eu não sei cantar! Relaxa aí! Você consegue! Você não tem medo de um monstro como eu? Você não é um monstro, Blue! Qual é? Só tenta! A CIDADE NO BRASIL Incrível! Você mandou bem, Blue! Ei, Blue! Tá tudo bem, cara? Boyfriend, corre! Esse Blue aí é um impostor! Ei, azulão! Por que você tá trancado? Ei, azulão! Ei, azulão! Ei, azulão! Ai, cara! Eu só passo perto! O quê? Isso é impossível! Ah? Cadê meu amigo? Eu tô aqui! Eu tô tão feliz que você tá bem! Eba! Esse lugar aqui é muito assustador! Não! Não pode ser! Não, Blue! O que ele tá fazendo ali? O que é isso? Vamos descobrir! Ai, o que tá rolando? Eu tô me sentindo estranho! Ah, não! Eu me tornei o Blue! Eu tô me sentindo estranho! Música 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 Para que serve esse botão? Música Eita! Eu vou...